O mundo maravilhoso da arte do artesanato você confere também na Mega Artesanal, que está pertinho de acontecer, hein? Comece a se programar para ir com as amigas, para ir sozinha, para ir com uma caravana, ir todos os dias e pelo menos um dia. O importante é você visitar a Mega Artesanal. E a Rita Mazotti faz um convite especial para você. Vamos ouvir. Adivinha hoje o que nós vamos falar? Mega Artesanal. Para quem já conhece, sabe quase tudo, não é mesmo? Tirando as novidades de cada ano. De 13 a 17 de julho, aberta para o público. 12 de julho, dia especial para o lojista. Mega Artesanal é uma feira única como você. Por isso, nós preparamos com muito carinho exposições, vendas de produtos, demonstrações, milhões de cursos que todo mundo já sabe, van saindo do metrô, um aplicativo super moderno para baixar no seu celular e acompanhar todas as novidades, inscrições no nosso site para lojistas, além da venda de ingressos também pelo nosso site, além de várias lojas físicas que estão com endereço todos no nosso site. Se você quer acompanhar tudo, saber todas as novidades dessa feira, que é imperdível, entre no www.wrsaopaulo.com.br. Ali você fica sabendo a cada dia as novidades que vão surgindo para uma feira que está completando uma década de vida graças a você também. Olha, esse convite é imperdível. Você vai aprender a fazer, porque são realmente muitos cursos, muita coisa boa. Agora, para ir à Mega, muito fácil. Todas as informações estão no site wrsaopaulo.com.br. E quero uma dica maior ainda. A Rita Mazotti falou a respeito do aplicativo. Baixe o aplicativo no seu celular, você vai ter mapas, informações, as vans que saem do metrô, para você montar caravana, para você... tudo, tudo, tudo. Acessando o site você tem as informações e ainda baixa o aplicativo. E todas as informações da feira você vai ter ali no seu celular. Inclusive, você vai poder andar pela feira, procurar lá a empresa que você quer ver, vai com o seu celular e você vai encontrar. Então, não perca a oportunidade de acessar wrsaopaulo.com.br e ter todas as informações e ainda baixar aí o aplicativo no seu celular, ok? Só lembrando que crianças menores de 12 anos não podem entrar. Então, não adianta levar, que não tem como realmente entrar. Gente, aqui nós temos, claro, um cantinho de arte lindo. Olha que quadro maravilhoso. E para pintar esse quadro, nós vamos para o Espaço Condor. E é aqui no Espaço Condor, que junto com o Augusto Aguirras, a gente vai aprender a fazer. E olha, esse africano está lindo, colorido, vibrante. Que delícia. Pois é. Tudo bem, Augusto? Tudo bem. Bom ter você aqui, menino. Uma alegria enorme de estar no seu programa novamente. Que bom. Mais uma, espero que venha muitas vezes. Está feito convite de novo para o mês que vem, talvez. Posso me impor, talvez, não sei. Ó, mês da mega. Mês da mega eu vou. Você vai também ir, eu vou estar lá. Bom, a gente vai fazer o programa junto. Fechou? Ai, ó. Que legal. Bom, se você curtiu esse quadro colorido, se você quiser saber como o Augusto fez, é só prestar atenção na aula. Sim, umas africanas, bem belo para decorar, talvez, um quarto, uma sala de jantar, uma casa bem, fica bem diferente e bem simples em fazer. Cores são vida, né? São alegria, elas representam tudo isso. Sim. Vamos lá, então. Já trouxe uma tela aqui, arriscada. Ela já é uma tela um pouco menor. Eu coloquei, essa aqui é uma palheta, que já coloquei todas as tintas para ficar mais fácil, né? Eu utilizo o pincel 456 da Condor. Esse daqui é o número 22. Vou passar aqui o branco em todo o meio. Todo esse meio eu vou pintar aqui de branco. Aí, nesse caso, não requer muita técnica. Eu estou vendo que você está passando na linha horizontal. É isso? Sim. Depois a gente vai mesclar a tinta, de tinta para tinta, né? Que nem esse pedaço aqui. Eu vou passar assim, ó. Eu vou passar aqui o amarelo, aqui vermelho, depois eu pego o magenta e eu mesco com o azul. Ah, tá. O centro é o ponto mais claro. Isso. Depois eu vou pegar um outro tom, que seria o amarelo ouro. Eu vou mesclando para lá e para cá. Preenchendo todo esse espaço aqui, ó, de amarelo. Depois que eu passei do amarelo, eu já entro com a cor vermelho. Não precisa lavar o pincel, não. Então, posso trazer o vermelho e toda essa base aqui, ó. Como eu mesclo agora de uma cor para outra cor? É bem simples. Eu vou começar aqui em cima. Eu vou fazendo assim, ó. Ah, com o pincel mais inclinado. Sim. Eu inclino um pouco o pincel e vou mesclando todas as cores. Começo novamente. Você fez do mais escuro para o mais claro. Sim, aí eu vou escurecendo gradativamente. Ok. Agora eu vou utilizar um pincel 103, é o pincel modelador. Se você não tem esse pincelzinho, eu não sei pintar sem ele. Eu uso ele para tudo. Ele é bem fácil de utilizar. É só apertar um pouquinho e vou fazer aqui vários arabescos em volta das africanas. Esse pincel modeladores, ele tem cinco pontas, cinco formatos. Eu gosto demais. Todo o fundo vai ficar assim. Eu já trouxe a tela pronta para facilitar o nosso trabalho. Então, ele ficou assim, todo o fundo, né? Mesclado todas as cores, uma colocando sobre a outra. Agora eu vou passar aqui para os potes das africanas. Vou escolher qualquer cor. Se o vermelho está aqui, então eu coloco uma outra cor na parte de baixo dos potes. Preencho todo o vaso. Que tinta é essa que você está usando? Isso aqui é tinta acrílica. Tinta acrílica. Eu sempre coloco duas cores, né? É, dois vasos, então duas cores eu utilizo. Com ela molhada, como aqui está molhado, aí eu faço esses risquinhos, ó. Ó, para lá e para cá, com a tinta molhada. Com o pincel modelador. Com o pincel modelador. Esse daqui já é um outro formato de pincel. A ponta dele é bem fininha. Posso também estar fazendo florzinhas, olha só. Eu amo esse pincel. É só apertar, ele já sai o desenho que queira. Toda a peça aqui eu vou preencher. Depois eu vou escolhendo as cores. Bom, você estava falando agora do pincel modelador, e vou até mostrar, nós temos aqui cinco pontas, né, diferentes. E olha, estes pincéis aqui são os pincéis modeladores, são pincéis da Condor, pincéis, inclusive, que o Augusto Aguirras está usando. E você também pode usar aí na sua casa, porque é uma grande oportunidade de você que quer começar a pintar, ou mesmo você que já pinta, precisa desses pincéis. Porque em parceria com a Condor, a vitrine do artesanato pensou em você e montou esse kit com os cinco pincéis modeladores, com pontas diferentes, para inspirar aí a sua criatividade na hora de pintar. Ele é indicado para fazer pintura e acabamentos em vidro, metal, cerâmica, porcelana e também biscuit. Então não perca a oportunidade de ter esses cinco pincéis aí na sua casa, para você que gosta de pintar, está aqui. E além deste kit com os pincéis modeladores, a linha amarela que o Augusto Aguirras também usou, olha só, num kit especial. Também aí uma parceria da vitrine do artesanato com a Condor. Gente, a vitrine preparou com tanto carinho este kit para você. E você tem aí dez pincéis com formato chato, em diversas numerações da linha amarela, específico para fazer pintura em madeira, tela, mural, tecidos, entre outras técnicas artesanais. Então você pode adquirir um kit ou outro kit, ou até mesmo os dois kits, ligando para 0800-200-5300, ou mesmo na loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E o legal é que a promoção do avental fez tanto sucesso que está valendo ainda todas as compras da linha Condor na vitrine do artesanato. Comprou, você leva de presente, quem comprar acima de 100 reais, é claro, leva de presente esse super avental em algodão maravilhoso, um presente aí da Condor para quem compra na vitrine do artesanato. Pode ser pelo telefone ou pela loja virtual, ok? Não perca a oportunidade em dois kits da Condor para você ter em casa. Augusto, dá para a gente parar aqui um pouquinho só? Claro. Então a gente volta já já, porque tem mais técnicas aqui para você aprender junto com Augusto Aguirre. A gente volta já. Olha, durante o intervalo eu estava conversando com o Augusto Aguirre e ele estava me falando assim, que esse pincel, que foi o primeiro que ele começou a fazer a pintura do quadro africanas, ele falou assim, Rita, esse pincel é muito bom, as cerdas são muito firmes, e você consegue levar uma maior quantidade de tinta em uma área maior também. Ele dá uma cobertura muito rápida, então acelera até o trabalho do artista. E esse aqui é o da linha amarela. E é importante que você entenda por que ele usou aí os pincéis da linha amarela, porque eles são versáteis, eles têm efeitos variados para o seu trabalho, são diferentes formatos que vão oferecer recursos especiais na pintura em tela e também em tecido. E é claro que as indicações são para tela, painel, mural, tecidos. E claro, se você quer conhecer toda a linha de pincéis Condor, você deve acessar condorpincéis.com.br barra pintura artística. Então tá aí, condorpincéis.com.br barra pintura artística. E para dicas de pintura, novidades, basta você acessar blogpintura.com.br. E olha quantos pincéis, quantas linhas com indicações diferentes. Você tem que conhecer todos os produtos da Condor. São incríveis e facilita bastante o trabalho. Inclusive eu perguntei assim para o Augusto Aguirre. Eu falei, Augusto, no quadro você pintou as africanas. Nesse aqui eu só estou vendo o vaso. Como é que é? Que pincel que você usou além desse da linha amarela? Eu usei esse daqui, é o 227 Rosa. É um pincel de acabamento da linha Comfort. Ele é bem macio, filamento sintético. Então ele dá, se aproximando aqui, ele tem essa flexibilidade aqui, bem de maciez na pintura. Ele tem um pincel de acabamento. Muito bom. Ele tem vários números também. Ele tem traços firmes. Várias linhas, bem interessantes para quem trabalha com pintura. Engraçado, a africana não está vendo. Você imaginou essa africana aí e já está indo direto com o pincel. Já trouxe ela montadinha também para nós facilitarmos o nosso trabalho. Olha só. Você viu como é gostoso trabalhar com o pincel certo? Verdade, desliza. Olha, que maravilha. Vou pegar aqui, olha. Deixa eu pôr para cá. Aí. Ele já trouxe adiantadinho, claro, né? Para nós ganharmos o nosso tempo, né? Uhum. Então agora, os vasos preenchidos, eu já entro com esse pincel para fazer esses acabamentos aqui. Contorno todo o vaso, ó. Com todos esses vasos aqui, eu venho preenchendo ele para fazer esses contornos. Olha como desliza. Então a linha amarela foi essa parte, a primeira parte, a base dos vasos, do fundo do quadro. Você falou que dá um preenchimento mais rápido e uma cobertura melhor. Sim. E esse daqui agora, eu preencho os contornos. Ele tem a facilidade de fazer esses traços firmes, né? Olha. E você usou, assim, o contraste das cores. Eu gostei de tudo, Augusto. Olha que chave. E eu não estava entendendo, ela está sentadinha em um dos vasos? Eu trouxe uma sentada, duas sentadas, né? É. E uma no meio. Então eu vou preencher essa daqui, ó. Ah. Essa aqui do meio. Tracei aqui o corpo dela, traço. Ai, eu pensei que era um vaso. Olha que legal. Tracei aqui o peito dela. Sim. De um lado, do outro. Porque ela está de frente, né? Já desenho lá a cabeça, já traço o pescoço e coloco os braços dela levantados. Todos os vasos, eles têm o contorno. O contorno. Esse preto, esse preto que deixa a tela bonita. Esses contornos que faz o acabamento, acabamento das africanas. Esse pincel, além dele também fazer, pode estar na tela, você utilizar para grama, para coqueiro. Ele já fica bem desfiadinho a pintura. Como o Matheus estava falando, eu amo fazer arte e admiro quem faz arte. Está na veia. Gosto demais do que eu faço e quero sempre continuar. Pega também, né? Aí você não consegue largar mais, né? Verdade. O Matheus tinha feito esse comentário e nós até esquecemos de dar continuidade. Para eu finalizar essa africana aqui, olha só. Aqui, agora eu vou pegar um dimensional, já entro com o brinco, as argolas dela. Coloco uma corrente. Fazendo bem suave, olha, para lá e para cá. As braceletas, as pulseiras, né? Olha que bacana, como fica bonito. Ah, que charme! Preencho os vasos, a ponta de cima. Posso colocar aqui uns galhinhos, né? Para fazer uns acabamentos. Agora, a criatividade é do artista. Sim, digamos que tenha um vaso pintado de azul e queira colocar uma outra cor em cima. Posso pintar de uma outra cor em cima? Também pode. Como assim, Augusto? Então, você pode estar preenchendo. Você pode preencher toda a pintura novamente. Você pode preencher com duas cores. Não, espera secar uma, coloca a outra em cima. Aí, com esse pincel modelador, você pode estar traçando e vai ficar a cor de baixo. Ah, porque já está seca. Já está seca. Tem que estar bem seca. Ou seja, o que vai aparecer no traço é a cor de baixo. Sim. E agora, eu vou finalizando, finalizo aqui a minha tela. O que seria ali no canto seria a outra fritana sentada. Isso mesmo. Olha, eu curti demais. E essa aqui é uma tela menor, claro, para que a gente possa ensinar a você. Mas tem aí uma tela maior. E nessa tela maior, ele precisou aí de pincéis especiais para pintar do jeitinho que você viu, do jeito que ele continua fazendo aqui, completando o trabalho. E você também pode fazer. Sabe como? Entrando em contato com a vitrine do artesanato e pedindo esses dois kits de pincéis que, em parceria, a vitrine do artesanato e Condor, trouxeram aí para você estes pincéis. Estes aqui são os pincéis modeladores. Ele usando lá para deixar o fundo de uma cor e aparecer esse fundo com a cor que foi por cima, ele usou o pincel modelador. Então, são cinco pontas diferentes para enriquecer aí o seu trabalho. E é claro que a vitrine do artesanato, além deste kit com os cinco pincéis modeladores, traz para você também dez pincéis num outro kit, que é o kit da linha amarela. Então, está aí, olha. Esses são dez pontas diferentes, com várias indicações para você fazer pintura em tela, madeira, mural, tecidos e até outras técnicas artesanais. Então, você pode adquirir separadamente esse kit com a linha amarela, são dez pincéis. Você fala, olha, eu quero aquele kit com a linha amarela. Ou então, com os pincéis modeladores. E você pode também pedir os dois kits juntos, sem problema nenhum. 0800 205 300 é o telefone para você pedir. Ou então, acessar a loja virtual vitrinedoartesanato.com.br. E tem aí um presente para você que comprar acima de 100 reais de produtos Condor na vitrine do artesanato. Um avental lindo e maravilhoso em puro algodão. Você vai curtir e vai gostar, tanto dos pincéis, quanto do presente. Então, vitrinedoartesanato.com.br. Augusto, meu querido, valeu. Muito obrigada, gostei da tua arte, da alegria deste quadro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E nós encerramos por aqui, por hoje, o Espaço Condor. E obrigado por acompanhar o Arte Brasil de hoje. Eu espero você no próximo programa. Até mais. E obrigado por assistir.